Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui no canal ArtGames para mais um episódio, uma parte né, do episódio 4 de Resident Evil Revelation 2. Na verdade, essa é a primeira parte do episódio final né, episódio número 4. Vamos prestar atenção no preview aí. É, o previewzinho da hora, o bicho tá pegando pro meu lado, então, vamos pegar o bicho também né, tá aí, episódio 4, então tá. O preview é só uma morte, mas não essa. Vamos prestar atenção, acho que eu dei uma historinha antes né, vamos ver qual é que é a da história. Aí. Você é perfeito. Ai ai ai, será que a guriazinha é o último boss? Então, boa noite, meu querido. Sente bem. Todo esse tempo gastado. Minha vida toda foi um prelude a isso. Minha verdadeira. Que viagem é essa? É hora de encontrar a causa da nossa miséria. Ela sentiu, ela sentiu quando disse que uma cápsula passou com a agulhazinha ali por eles. Tá aí. A gente começa por aqui. Não sei se vocês perceberam, eu troquei a roupa da Mora. Ela tá meio mendiga. É, eu fiz isso com ela assim, acho que ficou mais bonitinha a mendiga assim. Ó, tá aqui ó. Minha calça rasgada. Aí ó, suja, toda rasgada. Mas tá legal, tá legal, eu gostei. Vamos jogar com ela mendiga. Beleza, o que a gente tem que fazer? Estamos no laboratório final? Não. O laboratório é Resident Evil 1. Vamos ver. Não dá pra descer ali. Mas eu não sei o que é isso aqui. Que tá parecendo um laboratório, né? Olha só, tem... Uma câmera. Que abriu uma passagem ali, velho. Onde será que é aquilo? A direção da água. É, mas onde? Eu não reconheço o lugar. Olha os vídeos. Nós estamos passando a maioria dessas áreas. E ela está assistindo a nossa cada passo. É verdade. Que loucura, meus. Ela tem as fotos ali, né? Estava prestando atenção tentando... Aparece a foto da Mora, da Clara. Aparece a foto de outros ali que está escrito... Tipo, busca falida. Ou morreu. Ou sei lá, alguma coisa assim. Da hora mesmo o esquema. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Tem um esqueminha aqui. Aí. Safira. Não curto muito esses negócios de ficar pegando pedrinha, safira, essas coisas aí, não. Prefiro pegar... Prefiro que eles colocassem no jogo mais munição, mais coisas assim. Não digo mais munição, mas... Uma variedade assim, sei lá. Alguma coisa assim. Olha essa safira aí, pra mim, na minha opinião, não serve pra nada. Olha essa sala aqui, mano. Quem quiser ler aí, dá uma pausada no vídeo aí. Deixa bem na manha. Pra galera ter um tempo de pausar certinho. Eu não sei. Deve ter que sair do Overseer. Relatório ao New. E aqui tem... Outro. Também. Bom. Bacana, bem confortável esse... Esse quarto aqui. Mas eu já vi aqui que tem uma... Deve ter um esquema ali atrás ali. Dá pra quebrar isso aqui. Tem que... Tem que empurrar aquele... Só ver aqui, ó. Esse aqui não dá pra quebrar não. A gente já quer demais, né? Aqui, ó. Esse esquema aqui dá pra empurrar. Já vi. E dá pra quebrar também. É. Mas dá pra empurrar pro outro lado. Que os trilhos... Estão pra esse lado aqui. Já já vamos ver o que que é. Isso aqui. Pra que que serve. Ó. Ligou alguma coisa. Ah, tá. É pra... Acionar a passagem aqui do lado aqui. Beleza. Essa passagem aqui, ó. Uma pontezinha. Uma mini ponte. Então. Tô meio cabreiro, né? De seguir. Mas vamos ir. A gente tem que ir. Não adianta. Até agora não apareceu nada de inimigo. Não apareceu nada. Tô ficando meio cabreiro. Quando vê aparece o último boss aí. E a gente nem tá esperando. Tem nada, cara. Tem nada, cara. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É ela. Você veio todo esse caminho só para dizer adiante? Oh, eu estou atingida. Já está feito. Eu conquistou o medo e ganhei o direito de ser um deus. Eu vou sair do que atrás dessa escala, então eu posso chocar um deus. Tudo que resta é um final test. Um último ponto a cruz. É ela mesmo ouvindo a nós? O meu esclarecimento de abril foi a morte. E em breve, ele também será meu. Eu compartilho com o seu destino. E então, eu o surpasso. O que você está tentando fazer? Escrever. Ah, uulala. Caraca, velho. Caraca, meu. Just like that. Bom, acho que a gente tem que se mandar agora. Não abre a porta aqui. Caraca, velho. Não dá para quebrar esse vidro. Caraca, mano. Para onde eu tenho que ir? Não abre essa porta, porra. Ó. Acho que agora abriu. Ah, é. Vamos vazar, Claire. Vamos vazar. Corre, ti. Caralho, velho. Ah, mas esse par grave. Acho que não... Não vai ser difícil, não. Vamos ver aqui, ó. Onde é que eu vim aqui? Esse lado aqui. Até agora, nem monstro apareceu, porra. A galera que já jogou, que já terminou esse jogo aqui, me fala que o final é surpreendente. Surpreendente. Não consigo imaginar o que que seria o surpreendente que eles falam. Tipo, o... Confundindo games, ele chegou a começar a fazer o detonado do Resident Evil Revelation 2, mas não por problemas técnicos no PC dele, não sei, no jogo dele. Ah, é aqui, ó. Então... Ele não conseguiu terminar... Não conseguiu terminar a série no canal. Mas ele terminou o jogo e ele me disse, olha... O final é surpreendente. Eu disse, então não me fala, porque eu não quero saber. Quero saber quando eu fizer. Então vamos lá. Não sei o que que pode ser essa surpresa aí. Tô aguardando. É, até agora aqui, ó, tá muito, muito fácil, cara. Não tem tempo também, então tô tranquilo. Não tem um tempo que... Não apareceu o inimigo, não apareceu nada. Ali tem um esquema pra aumentar o nível da... Da arma. Acho que eu não tenho. Não, não tem nada pra melhorar a arma. Vamos tocar o baile. Olha os ratos fugindo aí. É, mano. Ah, aqui, ó. Beleza. Ah, será que... Ah, lá em cima, ó. Aí. É, tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Não tô apavorado ao pé de cabra. O negócio é fazer o teu arroz com feijão aqui. Porque não tem tempo, não tem um tempo pra explodir, entendeu? O bagulho só tá tocando essa sirene pra... Aí. Pra te deixar meio cabreiro, mas... Tá de boa. Acho que tá de boa. O negócio... Enquanto não tiver um tempo a gente vai sem pressa. Uma contagem regressiva pro lugar explodir ou coisa assim. Bom, deixa eu ver aqui... Onde é que eu tô... Pra mim não tem lugar, então... Pra cá, ó. Aí. Não sei se a galera lembra, teve uma... Pera aí, meu. Ah, agora... Agora tem... Ah, me pegou. Caraca, velho. Agora sim, ó. Esses bichos são foda, meu. Esses bichos são fodidos. Vamo... Vamo de novo. Vamo de novo que... Chupei bala. Eu comecei a sentir que ele tava perto, mas... Vamo ver aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Vou pegar a doze... Vou pegar essa daqui, ó. Que... Tu consegue... Só que eu não sabia da onde que ele vinha, né? E com a Claire é difícil. É um monstro que não... Ó... Tá ali, ó. Morreu. Morreu. Deixa eu ver. É, se aparecer outro daquele ali vai ser difícil, né? Por quê? Ah, vou por aqui mesmo. Eu não vou... Ó... Tá pertinho de mim. Mas acho que você ia lá por cima, lá. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem algum, ó. Aí. Tá ali, ó. É isso aí. Não me pega mais, velho. Não me pega mais, velho. Se não me pega mais. Pra cima de moar, não. Aqui. Não tem uma porta. Conseguimos vazar. Beleza. Olha isso, velho. Caraca. Caraca. Caraca, velho. Já tem que vazar, então. Agora tem tempo. pra explodir o bagulho. Vamos, tio. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Nós não podemos deixar ela ganhar. É. Aqui, ó. Tudo que eu percebi dá pra cair aqui, ó. Vamos ver. É, aqui. Eu tenho andando. E tem um esquema pra abrir com um pé de cabra aqui. Bah, dois cadeados. Aí tu me arromba, né? A gente tem um tempo e... Esse cara me põe dois cadeados ainda, pô. Caraca. Não vou fazer isso aí, não. Vou vazar fora. Tá louco pra perder tempo ali, pô. Pra pegar uma munição. Não, 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 não. Vamos ver aqui, ó. Ah, descer. Ai, caraca. E agora? Tá. Ah, aqui tem uma caixa. Beleza. Acho que é pra botar... Algum lugar lá pra subir. Ali, ó. É aqui, ó. A gente não alcança ali em cima ali, então... A gente tem que meter a caixa aqui. Pra poder subir aqui, ó. Galera, eu não tô falando muito alto. Tô tentando falar um pouquinho mais baixo. Porque, como eu disse pra galera. Eu tô começando a gravar os vídeos na madruga. Que tá todo mundo dormindo. E eu gravando o vídeo. É o tempo que eu achei pra poder fazer... Ai, caramba. Pra poder fazer os vídeos aí, né? Que eu tô muito busy durante o dia. Até quero pedir desculpa pra galera aí. Que... Que tá pedindo banner. Cara, eu tô sem tempo pra fazer banner. Não é que eu não quero fazer. Não é que eu não quero dar força pra galera. Mas... Eu tô... Realmente na correria. Tô gravando meus vídeos. Quando posso. E de madrugada. Aqui, ó. De madrugada. Então, espero que vocês... Que vocês entendam minha parte. E não fique brabo comigo. Vem ver aqui, ó. Ai, ó. Tá foda mesmo. Então, eu tô gravando um vídeo de madrugada. E seguindo... Daqui um tempo, vou... Vou voltar a fazer live. Ficar ligado aí. Vou voltar a fazer live. Aí. Agora a Claire pode passar, eu acho. Vamos. Vamos, molezinha. Tá. E a Claire tava parada ali, meu. Em vez de ir... Tava parada. Ué. Ué. Ah, eu tenho que tirar isso aqui, ó. Tá. Deixa eu ver pra onde que eu tiro, cara. Vamos, 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 vamos. Ah, eu tenho um minuto e ela... Ah, é aqui, ó. Por que que não pegou, caramba. Porra. Fudeu, cara. Aí, fudeu, né. Olha só, por que que ela não pega, meu. Ah, que porra é essa, meu. Acho que tem só que empurrar. Ah, não, 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 não. Tá de sacanagem comigo. Por que que não empurra, porra? Acho que eu tenho que puxar isso aqui, ó. Mas como que puxa? Ah, tá de sacanagem comigo, né. Porra. Não tá pegando, cara. Tô apertando tudo que é botão aqui. Ah, eu acho que é ela que... Ah, tá certo. É a Mora que tem que empurrar. Caramba. Como que eu não tinha pensado nisso antes? Aí me fudi por causa de um negocinho, né. Ah. Aí, aí, aí. Olha aí. Checkpoint. Quarenta segundos. Não vou conseguir, cara. Vamos, 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 vamos. É, vinte e nove. Ah, caramba. Caramba do céu. Olha isso, meu. Caraca. Vamos, 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 que dá, vamos que dá. Mora, vamos que dá, mora. Vamos que dá. Puta merda. Não deu. Não deu. Eu sei que eu morri, não precisa me dizer. Então, vamos de novo, que aqui não tá morto quem peleia. Então. Vamos lá. Vamos desde aqui, né. Caramba, desde o começo, cara. Desde o começo, mas tudo bem. Ah, desde o começo. Ah, desde o começo, ah, desde o começo de dentro. Tá, tá de boa. Tava pensando que era lá, desde lá do começo lá. Não, não é. Aqui, a gente passou daquela parte de fora, então a gente tá, a parte onde a gente morreu mesmo. Mas... Já tem um minuto pra fazer isso, acho que agora dá. Eu tive 40 segundos da outra... Da outra vez, quando eu morri. Então, acho que agora vai. Se aclera. Olha aí, meu. Peguei no instinto. Se a Claire não me deixar mal... Pelo menos tá correndo, cara. Tem que ficar ligado com esses monstros invisíveis aí, pô. Ó, tem mais um aqui. Onde é que ele tá? Caraca. Ah, tá ali, ó. Tá ali. Tá aqui. Matei. Caraca, velho. Esses monstros é muito foda, né. Então... Ah, não vou conseguir de novo, cara. Você vai conseguir! Não, 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 não. Ah, consegui. Olha aí. Caraca, velho. Caraca, mano. Elas tão separadas, velho. Bom, tem 25 segundos. Ou eu ajudo ela, ou... Eu me mando. Eu vou me mandar, cara. Porque eu acho que não tem como ajudar ela. Sinto muito, mora. E também não dá... E agora? Fudeu, velho. Fudeu. Fudeu. Vou pular. Vou pular. Vou pular. Não penso duas vezes. Espero não ter morrido. Olha só, o bracelete dela. Tô achando que ela é... Vai virar um boss, cara. Puta merda. Então tá, galera. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um like aí. Favorite o vídeo, se puder também. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Faça parte da Família Art Games. Tem o nosso link. Tem o link das nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Twitter, Facebook, a fanpage lá no Facebook. E o nosso blog. Seguindo, a gente tá postando coisas interessantes lá. Eu quero agradecer aí a companhia de vocês. E espero que vocês apareçam sempre aí pra comentar e participar do canal Art Games. Muito obrigado. E eu fui.